Olá, pessoal. Bom dia. É... Agora são quatro horas da manhã. Gente, agora são quatro e dez da manhã. Já tô aqui arrumada. Ui! Daqui a pouquinho vamos sair. E hoje a gente vai tentar pegar o chequinho, né, dos exames. Pelo menos eu consegui acordar, né? Tava... Tava preocupado se eu ia conseguir acordar ou não. Consegui acordar. E... Amor, acordou. Já tô arrumada. Daqui a pouquinho já vamos pra lá. Vou mostrar pra vocês hoje como que vai ser. Se vamos conseguir, confere, nós vamos conseguir. E... Bora lá. Bom, gente, acabamos de chegar. E somos segundo e terceiro. E já são quatro e meia. Quatro e meia já. Quatro e meia já. Trouxemos nossos banquinhos. Já estamos sentados. De boa. Por favor. Não, né, do banco. Podia ter ficado em pé, né? É. É porque eu vi... Ai, eu vou pegar o banco. Aí eu, não, deixo pra depois. Pra não vir logo. Aí ele foi buscar o banco. Aí estamos aqui sacados agora. E... Vai lá. Bom, pessoal. Já são quase sete horas. Estamos aqui na luta ainda. Já amanheceu. Gente, a fila tá imensa. Olha. A fila tá imensa. E daqui a pouquinho vamos chamar. E eu tenho uma novidade pra eu contar pra vocês. Somos os primeiros. Gente, aquele rapaz que tava aqui na nossa frente. Ele era pro exame de sangue. Então quer dizer que nós somos os primeiros pra fazer os pedidos de exame. E, com fé em Deus, vai dar tudo certo pra gente poder fazer. Sim. Então a gente vai ser o primeiro, né, pra fila de exames. E... Foi muito feliz. Espero que dê certo, né? Aí já fui lá em casa. Fiz um café. Aí trouxe pra gente tomar. Isabela tá aqui. Isaac tá dormindo. E é bem pertinho, gente. Daqui pra casa. Nossa vantagem é essa. E estamos aqui esperando. Daqui a pouquinho a mulher já vem aqui fora. Desde as quatro e meia da manhã. Mas... É assim, né? Sem luta não é uma vitória. É risco ou não petisco. E é isso aí, gente. Já tá aberto ali o posto. Tirar sangue. O pessoal que vai tirar sangue já tá lá dentro. Os médicos chegando. O enfermeiro. Todo mundo chegando. E nós estamos aqui na fila. Bom, gente. Mostrar aqui uma coisa pra vocês. Que eu quero ver. Tá inventando aqui hoje. Eu também. Eu também. Tá? Isabela também tá inventando. Fazendo aqui batata doce com cenoura. Batida no liquidificador. Que ele viu na internet. Que é muito bom pro estômago. E no tiqui-tac. E ele tá aqui fazendo, ó. Já bateu aqui, já. Ali a prova do caminho. Tá aqui colando. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui colando. Nem um coco. E tá aqui, ó. Um pedaço de cenoura. Foi meia batata doce? Meia batata doce, tá? Bora. Bora ver daqui a pouco aquele. Tomando aqui essa delícia. Tu quer também, tá? Dá uma mexidinha. Vai. Porque fica no fundo. Fica nada. Tu não tem sumo, não. Quero ver aqui ele tomando. Bota açúcar? Remédio não bota açúcar, não. A gente já serviu isso. E por que que o doce que criança é doce? Que é pra criança? Tu quer um pouquinho, Isabela? Isabela, que não tá tudo bem. Dá o teu bem aí. Na hora que ela sentir o gosto, ela não vai querer. Não é bom, não? Não. Não é ruim. É estranho. Tem gosto de o que? É um gosto doce, mas tipo tem um gosto de batata. Batata inglesa, não cozida e frita. Pô, termina. Isabela quer cuspir. Ai. Agora foi ruim. Cuspei na pia. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim? Diz que faz bem pro estômago. Diz que faz bem pro estômago, onde eu sinto dor. Escuta só, gente. A propaganda do vídeo era o quê? Nunca mais tome o metrazol. Tá ruim. Pelo menos batata doce e cenoura batida não faz mal, né? Não, faz mal no conto não. Aí amou, fez. Amou. Pronto. Tá ruim. Tá ruim, né, minha filha? Um pedacinho pra tirar algum. E a Isabela achando que era suco. Assim, ela tava vendo, né, o que que tava botando. Mas ela achou que ia ter gordo de suco, né? Mas é bom? É bom o suco que o pai fez? É ruim? Uhum. Tô, bebeu a agulha. É isso aí, gente. Bom, pessoal. Aparecendo aqui agora. Vou falar pra vocês que eu não me aquitei ainda. Acabei de chegar em casa. Porque me lembrei, né, que hoje era a consulta da Isabela. E aí eu fui levar ela, né, porque eu fiquei com medo de no ir, né? E depois dar algum problema. E depois dar algum problema. Que agora, pelo SUS, por exemplo, se você marca uma consulta e não vai, eles, tipo, te bloqueiam por 180 dias. Então, você fica 180 dias sem poder marcar outra consulta porque você deixou de ir naquela. Então, você tem que, tipo, cancelar três dias antes pra eles não te bloquear. E aí eu fiquei com medo de não ir pra consulta e acabar tendo algum problema, né? Então, eu tava achando que a consulta era nove horas. Por isso que eu tava bem deitadona, né, descansando. Porque eu tava achando que ia ser nove horas a consulta. E aí eu entrei no aplicativo. E aí eu vi que era sete horas da manhã. E já era oito e meia. E nós tavam lá, né? E aí, a gente tava lá, né, o tempo todo. E o Kelvin falou assim, por que você já não fica aqui, né, na hora que a gente tava saindo? Eu falei, por que você já não fica aqui? Aí eu falei, não, é só nove horas. Dá tempo de ir pra casa, tomar um café, descansar um pouquinho e voltar. E aí eu bem tranquilona aqui, quando eu fui olhar, sete horas da manhã. Aí, gente, na hora da hora, eu só peguei as coisas aqui. Peguei a Isabela e voltamos. Aí chegamos lá. O pessoal ainda queria botar pra voltar, né? Mas aí eu fui mais esperta. Porque acharam que eu ia consultar a Isabela com pediatra. E não era com pediatra. Era com o médico da família, né? E aí, peguei a senha. Foi a dezesseis. E graças a Deus, foi até rápido, né? Normalmente uma hora, uma hora e meia. E fui pra lá. Consegui consultar a Isabela. Era mesmo, eu tinha marcado só pra ser mesmo um exame de rotina. Porque ela já vai completar três anos. Ainda não tinha se consultado. E ele passou vários exames pra ela fazer. Passou exame de sangue, exame de urina, exame de feio, exame de tudo. E aí, consegui marcar, né? Já os exames, graças a Deus. Vai ser no dia cinco. Eita, dia cinco que tem coisa pra fazer. Vai ser no dia cinco. E aí, vou levar ela lá pra fazer esse exame. Não cheguei em casa já tem um tempinho. Tava aqui contando um pouquinho daqui. O que que aconteceu. Tô muito cansada hoje. Muito cansada. Mas é um dia muito feliz. Porque graças a Deus, tudo que a gente precisava fazer, a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu todas as vagas que a gente precisava de exames. A gente conseguiu. E agora, é só correr atrás de fazer, né? E deixei a amor aqui. O Isaac tava dormindo. Agora já tá acordando. Já são onze horas. Daqui a pouco, o Isaac foi pra escola. E a amor tava aqui. Tentando cortar um frango. E agora vai fazer. Não, tentando não. Corteu. Porque, gente, todo mundo cansado. Nossa Senhora. Quatro horas. Mas é isso aí, né, gente? Vamos continuar nosso dia. Oi, amor. Bom, gente. Já estamos almoçando. Ó. Todo mundo aqui mexe na boca. E a Gabela tá comendo. Tá. Isaac tá comendo. Isaac tá comendo. A amor tá comendo. E nosso amor. Eu não botei frango. Acabei de ver. Arroz, feijão, farofinha aqui, gente. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês se é farofa. É a minha farofa. Porque se vocês acharem no supermercado, comprem. Dona Raiz, farofa com alho e cebola. Gente, pensa numa farofa boa. Pensa não pensar direito. Não é bom, amor? Uhum. Não é bom, Isaac? Não é bom, Isabela? Gente, muito bom. Com um olhinho da fritura do frango, ó. Aí, tipo, ficou aqui, ó. É o frango, sabe? Tipo, desfiadinho aqui. Aí tá com a farinha junto e misturou. E ficou ótimo. E ficou tão bom que eu não me dei conta de que eu não botei frango. Mas é isso aí, né? Isaac daqui a pouco vai pra escola. E a amor tá amassando tudo ali. Olá, pessoal. Aparecendo aqui, gente. Porque nossa tarde foi meio só descansando. E acabamos de chegar aqui na igreja. Hoje tem culto. E hoje é um dia muito feliz, né? Pra gente. E a gente tem que agradecer àquele que abre todas as portas, né? Então, mesmo com o cansaço, mesmo com tudo, com a casa bagunçada, com tudo. A gente veio pra agradecer a Deus pelo dia que a gente teve e por tudo que a gente conseguiu. Acabamos de chegar na igreja. Ainda não tem ninguém. Tá bem cedinho. E vamos aqui cultuar a Deus. Enquanto chegar em casa, eu mostro pra vocês. A gente vai fazer uma jantinha super rápido pra poder comer. Porque, gente, eu dormi. Isabela dormiu. Que eu dormi. E acordei, busquei o Isaac da escola. Fiquei por ali um pouquinho. Já vim me arrumar pra ir pro culto. Então, foi só isso. Vou mostrar aqui o look do Isaac. Ó. Ó, tudo bonitão. Isabela. Ó. Isabela bonitona. De vestida. Boneca. Hum. Tão bonito demais. Bom, gente. Falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês quando a gente chegasse. Mas, não conseguimos. Chegamos com espírito esportivo. O Kelvin foi lavar a louça e eu fui cuidar da janta. E aproveitei enquanto tava no fogo. E fui dando uma organizadinha na casa. Jantamos e fomos dormir. E agora de manhã o Kelvin saiu pra tirar o sangue. Vou começar agora meu dia aqui. Só pra falar pra vocês, gente. Que não deu. O nosso dia de ontem foi corrido. Foi um dia, assim, de muita benção. Mas, também, de muito cansaço. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Já tem uma listinha ali, ó. Atrás. Na geladeira. Com todos os compromissos que a gente precisa fazer essa semana e esse mês. Graças a Deus, deu tudo certo. Então, muito obrigada. Obrigada pelas orações de vocês. Obrigada pelo apoio. E passando aqui pra dizer que deu tudo certo. Obrigada pelo apoio. 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 Obrigado.